No começo do abdômen, a gente vai ficar na lateral do elástico, eleva o tronco, eleva as duas pernas e faz a instabilização. Lembrando sempre de segurar o máximo possível o abdômen, fazendo contração e não deixando o corpo inclinar. Estabiliza e segura. Lembrando sempre de fazer de um lado e do outro.